É o Bruno, é o Bruno Brás, foguete da NASA O Vero, o Vero chegou, calor de 40 graus Eu sou teu passinho, que é hit de carnaval O Vero chegou, calor de 40 graus Eu sou teu passinho, que é hit de carnaval E já viralizou em todas as comunidades Agora chega elas com toda sensualidade Agora chega elas com toda sensualidade A EJ, a ECE, a ECE, manda sim pra elas Elas tão descendo até o chão Fazendo marquinha pro verão Ela vem pro baile Agora chega elas com toda sensualidade ECE, ECE, CELA até o chão ECE, ECE, CELA até o chão Fazendo marquinha pro verão Fazendo marquinha pro verão Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações O Vero chegou, calor de 40 graus Eu sou teu passinho, que é hit de carnaval O Vero chegou, calor de 40 graus Eu sou teu passinho, que é hit de carnaval E já viralizou em todas as comunidades Agora chega elas com toda sensualidade Agora chega elas com toda sensualidade A EJ, a ECE, a ECE, manda sim pra elas Elas tão descendo até o chão Fazendo marquinha pro verão Ela vem pro baile Agora chega elas com toda sensualidade ECE, ECE, CELA até o chão ECE, ECE, CELA até o chão Fazendo marquinha pro verão Fazendo marquinha pro verão DJ Felipe São O melhor do som automotivo